Eu estou aqui na minha página do Aweb, pelo notebook, e eu entrei aqui na parte que fala sobre ligações. Aqui eu posso fazer ligações para outros telefones fora do Aweb, tipo para celulares e telefone fixo, fazendo uma recarga, lógico. E será cobrado R$0,09 por cada ligações. Vou falar assim, talc, ganhe halcões realizando chamadas pagas, está aqui, não sei se está vindo para você ver, está aqui, até marquei de azul. Com o Aweb você pode facilmente ligar para celulares e telefones fixos fora do Aweb. Uma das tarifas mais baixas, a cada chamada paga do Aweb, você ganha o halcões e faz bem no mundo. Quer dizer, existe uma divisão iguais, não é uma coisa desiguais. Quer dizer, 70% é dividido entre o aplicativo, entre você, eu, a todos que usam o aplicativo. Isso é uma coisa muito importante. Então, acabei de ler para você, você pode fazer uma recarga com o saldo que você tem no Aweb. Entendeu, pessoal? subindo um pouco, tem aqui, vamos lá. Compre créditos. O Aweb diretamente no website. Aqui está o site, né? Dá para você ler aqui, www.aweb.com. Você pode comprar crédito. para recarregar o seu celular. Ligue para os aqui, ligue para seus amigos, familiares, parceiros de negócios ou colegas de trabalho de qualquer parte do mundo a preço mais baixo. Interessante, né, pessoal? Vamos aqui, é mais. Toda vez que você ou alguém na sua rede termina uma chamada, paga, você ganha. Por exemplo, vamos dizer que eu sou indicado do João. O João, ele me indicou. Se eu colocar recarga e eu ligar para o Pedro ou para o Elito, lá é nos Estados Unidos ou na China, o João vai ganhar e eu vou ganhar. E se tiver alguém acima do João, ele vai ganhar também. Como assim, de novo? Vamos lá. Subindo, aqui, ó. Ganhos do talk, quer dizer, de ligações. Eu tenho 10% de fazer o bem, eu tenho 2% de fazer o bem. De todos, né? Aí começa, por exemplo, da geração 1, que é o Francisco que eu indiquei. Eu ganho 5% dele. A geração 2 é o indicado do Francisco, eu ganho. O indicado do Francisco é o Paulo. Aí o Paulo indicou a Patrícia. Então eu vou ganhar do Francisco, do Paulo e da Patrícia, na geração 3. A Patrícia indicou a Maria. Eu vou ganhar da Patrícia, da Maria, aqui na geração 4. A Maria indicou a Joana. Eu vou ganhar da Joana e do indicado da Joana, na geração 5. E assim vai descendo, pessoal, aqui, na geração. Até a 8. Até a geração 8. Quais são as porcentagens? A porcentagem na geração não é 5%. Na geração 2 é 2,5. Na geração 3 é 1,25. Na geração 4 é 0,63. Na 5, 0,31. Na 6, 0,16. Na geração 7, 0,8%. Na geração 8, também 0,8%. Então, todos ganham. Até na geração 8. Repito, pessoal, isso aqui não é uma forma de pirâmide. Isso aqui não é uma empresa de pirâmide. É um aplicativo lícito, legal. Foi fundado pelo Thomas Nobel. Ele investiu 30 milhões de euros. E hoje esse aplicativo, ele tem as mesmas funções que tem o WhatsApp e o Skype. Você pode fazer chamada de vídeo ao vivo. Você pode enviar chamadas de áudios. Você pode enviar arquivos, mensagens. Tudo isso aí entre o aplicativo. E todos ganham. Se você movimentar o aplicativo hoje, o dia todo, por exemplo, nessa data que eu estou te falando, dia 13 do mês 4 de 2018, às 2 horas e 26 da manhã. Estou gravando aqui para você. Você vai ganhar ao longo do dia amanhã, desse dia, ou então, no outro dia, depois vai cair. Entendeu, pessoal? Espero que você tenha entendido. Aqui quem está falando é o Dinardo Silva, falando um pouco sobre este aplicativo, o Aweb. Obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.